Tornam-se uma das melhores prestações de todos os filhos de dança de tempo. Eu nunca vi isto, é sério. Ao vivo, nunca vi isto também. Nem ao vivo, nem parecido em lado nenhum no estrangeiro. Só para dizer que eles ganharam, no último Kizomba dessa orga, eles ganharam a coreografia do ano e par do ano. Ou seja, neste momento eles são os melhores do mundo. Bruno Inácio! O que é isto? Eu não agapar da frutícia! Eu acho que esse titã estar aqui, é só se pode ser tão importante.